Fecha a porta devagar As amarras da paixão Arrebente se você puder Vou abrir meu coração Pelo amor de outra mulher Só quero te dizer Ninguém te amorou vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te demorar Quando alguém for te abraçar E você sentir o meu calor Fecha os olhos pra sonhar Pensa em mim pra te falar de amor O prazer vai agredir Acredite você vai gostar O desejo de me ouvir O meu nome vai querer chamar Só quero te dizer Ninguém te amorou vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te abenço Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Não vai ser fácil de me esquecer Não vai ser fácil de me esquecer Só quero te dizer